O milagre vem de lá, com a emoção e a fé, se reivindicar o lugar, a proteção de Nossa Senhora, o meu lugar, o seu nome da terra, eu tô barrigado, o natura ali, eu sou de um novo olhar, a claridade, a noite, a atenção, da fama e a história, a evolução, dos filhos do progresso, o nome ideal, A riqueira não vai comer, eu sou feliz, é delicado, sou emoção, cada meu povo bate forte, coração, toda que vou falar, toda que vou falar, vou se andando com você, grande rima passar, o couro vai comer, eu sou feliz, é delicado, sou emoção, cada meu povo bate forte, coração, o mar quando quebra na areia, desliza na beira da praia, Pai, 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 p Eu sou beleza, é maricá, só emoção